o galerinha tudo bem vocês hello quinto quarto ano welcome certo muito bem-vindo na sala 25 25 class certo na angla de class na sala de inglês hoje nós vamos começar a ver o conteúdo é falar sobre esporte certo muito fácil é os esportes né tipo de esporte nós temos vários vários esportes né eu tenho uma pergunta pra você do eu pratico esporte aí você pratica esporte então eu não pratico né mas eu já pratiquei gosto muito de quem pratica e é bom a gente faz atividade física e tem aí já te dá prazeroso ainda ok então nós vamos ver aqui muitos estilos de tipos de esportes e depois nós vamos ver em outras aulas né os esportes olímpicos que são muito mais muito mais do que a gente pode até pensar e imaginar vamos para que página primeiro vamos para a página 106 tá certo galera a página 106 ok a gente aqui é o 106 4º ano e depois vamos para 102 certo pois nós vamos para a página que 102 do nosso livro ok pronto já pegou a página 106 ok então vamos lá a página 106 galera nós temos aqui certo tem a most popular esporte ao redor do mundo é around the world ao redor do mundo ok então vamos aqui conferir ó número 1 né quem não conhece só quero que é o futebol é só que é o número 2 aqui ó basquete bom é pesquete bom é o basquete aqui certo número 1 número 2 colocando aqui para vocês entenderem aqui é o beisebol não é que a gente fala o beisebol é que está aqui ó criquete certo tênis é o tênis né tá aqui o tênis tá certo atletics quer dizer atletismo né a pessoa que faz atletismo né cor natação as coisas assim o rugby 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 é o futebol americano certo aquela bola o que eles cada que tem uma sombreira né capacete tenta chegar com a bola do outro lado para vencer o jogo certo rugby fórmula 1 fórmula 1 é fórmula 1 né a gente vê aqui os carros de fórmula 1 né esse é um esporte também esporte automobilismo né boxing que quer dizer o box né o esporte box certo é o box esse é um esporte de luta ice hockey é é o hockey no gelo né aquele jogo que tem uns discos a gente tenta acertar no gol esporte e o vôleibol certo em décimo lugar que o vôleibol é o nosso conhecido vôlei né você que não conhecia algum desses esportes aí aí né os dez mais conhecidos e os seus nomes estão aqui ó tá vendo muito atenção aqui que os seus nomes estão aqui para vocês saber responder as atividades pesquisarem nessa página 106 tá certo só que tem todos tem mais conhecidos aqui dez nomes mais conhecidos ok quarto ano vamos agora para a página 106 102 olha isso na página 102 nós temos aqui outros esportes ó fish man é feixe em que é pescar só que golfe não que o golfe tênis a gente já viu aqui é o ciclismo aqui é o ciclismo cycling certo basketball que a gente não viu foi esse aqui natação né e o ciclismo e também o golfe também não vimos lá naquela página o fishing vocês podem até marcar logo aí né encontrando na escassa palavra para a gente saber responder as outras atividades né esse que já tá meio que respondida ok na página 102 aqui ó ciclismo né cycling que quer dizer o ciclista certo essa aqui ó tênis é o tênis né muito fácil agora esse natação aqui ó swimming certo swimming é um nome bem grandão cumprido quer dizer aqui natação ok bem outro nome que a gente já conhece que eu é o só que é bem aqui assim na quarta a quinta linha certo começando a segunda coluna educar essa palavra golfe aqui embaixo na sétima linha certo golfe muito fácil e o último aqui embaixo basketball certo basketball lembrando que basketball nós nós temos aí é o b a s k e t b a e dois l no final certo muito bem muito bem muito bem agora a gente nós vamos a gente é a gente nós vamos a atividade vai para a próxima aula tá na página 9 9 certo mas nós vamos aprofundar o conteúdo nela na próxima aula, porque agora é hora de revisão, é, hora de revisão, certo? Revisão falando sobre os lugares, né, place, os lugares da cidade que a gente viu, certo? E hoje vamos fazer aí o nosso TD número 12, nossa atividade, certo? De folha número 12 aqui, ok? Sobre no lugar da cidade, vamos lá. Pronto, aqui na página 85, nós vimos aí os nomes em inglês, né, do banco, dos correios, padaria, igreja, praça, posto de gasolina, farmácia, escola, supermercado, né, supermercado, ok? E shop store, né, que são aquelas lojas de shop, certo? Olha aqui, muita atenção aqui para church, né, que é a igreja, certo? Vocês vão ter que saber escrever algum desses nomes, né, school, que é a escola, ok? Drug store, é o que? É a farmácia, né, onde tem medicamentos. Padaria aqui, ó, padaria é bakery, certo? Post office, quer dizer o que? Post office, quer dizer o correio. E o banco, né, o banco, é o banco, tá certo? Supermercate, aqui é o supermercado, tá certo? Então, nós temos que aprender aí a escrever todos esses itens, itens aí para a gente saber fazer a nossa atividade também, ok? Muito bem. Aqui é a atividade de vocês, certo? Nós vamos corrigir na próxima aula, porque hoje essa atividade eu já tinha passado para vocês, só para vocês verem que ainda falta ela fazer, tá certo? Quem não fez tem que fazer, certo? Para dizer que local é esse, eu já até expliquei como é que responde nas videoaulas passadas, certo? Que já passei. Bem? Muito bem, agora nós vamos agora ver nossa folha, né, tão esperada a nossa atividade de folha, certo? Galera, galerinha aí do quarto ano, pre-attention, né, now, muita atenção, listening, ok? Ready, né? Be ready, seja pronto aí, fique pronto para leitura aí, vamos lá. Marque, né, primeira questão, quarto ano, ó, marque, para marcar o nome correto de farmácia, certo? Aí você vai marcar o nome correto, qual é o nome correto de farmácia? Church, Drugstore e qual é desses dois? Você vai marcar o correto referente à farmácia, ok? Dois, escreva, agora vamos escrever o nome do supermercado em inglês, certo? Como é supermercado em inglês? Você vai escrever ele aqui, tá certo? O nome do supermercado em inglês. Três, complete os nomes dos lugares abaixo em inglês, ó, nós temos aqui correios, aí você vai completar o nome que está faltando em inglês, ó, padaria, aí eu comecei e você completa com as letras que estão faltando, ok? Muito bem. Quatro, relacione ou ligue, né, os nomes das figuras, certo? Esses nomes aqui, ó, é o nome de um lugar e aqui é o nome de outro lugar. Nós temos aqui duas, dois lugares aqui, ó, aqui é um lugar e aqui é outro lugar, certo? Certo? Que é um lugar e esse de cima aqui é outro lugar, tá certo? Pra você relacionar ou você relaciona ou você liga, ok? Vou fazer os dois também. E quem tem a última, né, agora sem de ligar mesmo, certo? Não tem relacionar, é ligar. Vai relacionar ligando, fazendo aquele tracinho lá, tá? Ah, as figuras de acordo com o seu nome em inglês, tá certo? Relacionando as figuras, deixa o mousezinho aqui, que você vai ligar as figuras de acordo com o seu nome em inglês. Nós temos aqui uma figura, duas figuras, três figuras. Aqui nós temos também três nomes, ó, aqui é o nome de uma, nome de outra e aqui é o nome de outra. Então, eu vou ligar a essas figuras aqui, corretamente, ok? Tá certo? Cavalhinho do quarto ano, então espero que vocês tenham conseguido aí, certo? Good luck, boa sorte, boa tarefa, atividade de folha e see you soon. Vejo vocês até a nossa próxima aula. Bye bye.